Muitas vezes as pessoas querem eleger um presidente mais progressista, o presidente não consegue exatamente fazer o que gostaria porque não tem uma câmera que esteja de acordo assim. A gente tem uma compreensão de partido, às vezes pelo próprio cenário brasileiro, a gente tem uma série de partidos que as pessoas nem identificam qual é a linha que está sendo seguida. O que gera aquela confusão que a gente já ouviu muitas vezes, que as pessoas falando que votam nas pessoas e não em partidos. Então essa ideia de o seu voto ir primeiro por partido faz muito sentido. Quando a gente começa a entender como que os partidos políticos funcionam, quando a gente começa a entender que existem partidos que a gente vai se identificar e partidos que a gente não vai se identificar e que eles são importantes e que a gente não pode fugir dessa pauta de ah, não tem partido. Não. Alô, alô, sejam muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do Alô Ciência, o seu podcast quinzenal sobre ciência. Eu sou o Caramelo. Eu sou a Bia. E eu sou o Marques. E essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre as eleições de 2022, só que fugindo um pouquinho do tema de quem é o melhor candidato à presidência, quem é o melhor candidato ao governo, e vamos falar dos outros cargos, né, deputado estadual e federal. Aqui também é uma discussão que vai valer para vereadores, né, daqui a dois anos que a gente também vai ter que votar. Então, bora pra pauta. Bora. 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 Todo ano de eleição a gente se vê no mesmo cenário. Discussões quentes sobre quem deveria ser o próximo presidente ou prefeito. A gente briga no almoço de família, na mesa do bar, na sala dos professores e na fila do mercado. Gastamos horas nas redes respondendo comentários, rebatendo as fake news no grupo de zap. E meses antes de votar a gente já tá com o número dos nossos candidatos memorizados na cabeça. Pelo menos pra presidente, governador e prefeito. Mas e os deputados? Ih, o deputado a gente sempre vê na última hora, né? Ai, será que eu voto naquele do santinho que eu achei no chão? Ou naquele cara lá do bairro que sempre foi vereador? Ele tá saindo deputado esse ano. Se bem que o meu primo de quinto grau vai tentar carreira política em prol da defesa dos cachorros de rua. Poxa vida. Eu gosto de cachorros. Acho que eu vou votar nele. Mesmo sabendo que ele tem pouca chance de ser eleito. A eleição passa, as apurações são feitas e de fato o seu primo não é o mais novo deputado federal da família. Bom, pelo menos o meu voto não foi pra nenhum bandido, né? Eu não tô sustentando esse jogo velho da política. Será? Queria só deixar claro que a gente não é contra os cachorros de rua, hein, gente? Mas, mim. Eu, inclusive, gosto muito dos cachorros de rua. É, sim. Antes que a Luísa Mel apareça aqui. Inclusive, meu apelido é Caramelo por causa disso. Já não podemos dizer o mesmo do primo de quinto grau do Caramelo, né? É verdade. E ele pode ser um ótimo defensor aí de cachorros, mas ter saído por qualquer partido que pode fazer muito pior para o nosso contexto brasileiro do que salvar cachorros. Mas tem um dado interessante sobre essa discussão, que é que hoje a gente tá gravando, falta mais ou menos duas semanas pras eleições, e saiu um dado que 69 dos brasileiros ainda não sabem quem votar pra deputado. E essa é uma decisão muito importante, que muitas vezes as pessoas querem eleger um presidente mais progressista, e o presidente não consegue exatamente fazer o que gostaria, porque não tem uma Câmara que esteja de acordo, assim. E não é à toa que toda eleição também tem aquele mar de papel na rua, porque, de fato, tem pesquisas que provam que aquilo tem efeito, que tem pessoas que pegam aquele papel e vão votar nas pessoas dessa forma, assim. Então, a gente achou importante trazer esse tema hoje. Ah, e um adendo, né? Esse dado que a Bia falou, que saiu no Datafolha, são 69% dos brasileiros pra deputado federal, e pra deputado estadual o número era ainda maior. Então, a média aí fica pior do que o próprio dado que a Bia apresentou. Pra vereador também, eu imagino que deve girar em torno desse valor aí, de dois terços dos brasileiros, que vão decidir mais pra última hora. E, assim, não é algo que a gente tá acostumado a discutir sobre deputado e vereador. A gente sempre ouve falar dos cargos executivos. O horário eleitoral, vereador, deputado, é sempre um... Vote não sei o quê, blá, 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 vim. E aí, não tem realmente muito espaço, né, pras pessoas pensarem sobre esses outros cargos. Por isso que a gente achou legal de trazer essa discussão. E até porque são... Acho que o próprio sistema eleitoral do Brasil, ele acaba desfavorecendo um pouco essa questão do voto desses cargos. Primeiro que, quando a gente vai votar em ano de voto de presidente, são cinco cargos que a gente vota. São muitos números pra memorizar. Isso já dificulta. E o fato da gente votar junto presidente, junto com o deputado, o governador, acaba enfraquecendo politicamente o debate do deputado, da importância desses outros cargos, né. Por isso que, em outros países, eles costumam fazer esse tipo de eleições separadamente. Primeiro você vota presidente, depois você vai votar os cargos pra deputado, etc. Porque ajuda que as pessoas não secundarizem uma coisa que é tão importante quanto. E aí a gente queria começar essa discussão falando que, por mais que você pode decidir o seu candidato a deputado de uma última hora, porque você ainda tá pesquisando, mas a ideia de que esse deputado faz parte de um partido político, que já é um grupo de pessoas que estão ali com um alinhamento político, com uma certa afinidade de forma de pensar o mundo, você já facilita o seu trabalho, né. Se você entender que você se reconhece próximo a algum partido, você pode já falar assim, ah, vou ver quem dentro desse partido está saindo como deputado pra decidir em quem eu quero votar. E no fundo, é mais ou menos isso que vai acontecer. A gente vai explicar mais pra frente, dando um spoiler, o seu voto é primeiramente em um partido, depois em uma pessoa. É, acho que a parte legal disso é a gente pensar justamente o que seria um partido, né, por que o Caramelo tá batendo tanto na tecla do partido. A gente tem uma compreensão de partido, às vezes pelo próprio cenário brasileiro, que é uma sopa de letrinha, uma sopa de letrinha que se altera de forma conveniente, né, de acordo com os interesses dos partidos. A gente tem uma série de partidos que as pessoas nem identificam qual é a linha que tá sendo seguida. O que gera aquela confusão que a gente já ouviu muitas vezes, né, que tem a ver com o que o Caramelo tava falando, que é as pessoas falando que votam nas pessoas e não em partidos. O que entra em contraposição é o que o Caramelo acabou de falar. As pessoas, a gente tá votando primeiro num partido, né. Exatamente. Se você vota nas ideias da pessoa, né, essas ideias estão representadas no partido que ela faz parte, né. Pode ser uma decisão consciente ou inconsciente da pessoa de optar por sair pra aquele partido. Pode ser que o partido chamou ela pra concorrer, né, sendo uma pessoa pública. Enfim, tem várias possibilidades. Mas, em geral, a pessoa tem um leque de escolhas, que é o mesmo leque que a gente tem na hora de votar, que é quando ele pensa assim, ah, por que que eu vou me filiar? Por que que eu vou me candidatar com tal partido, né? Por que que eu vou me candidatar com o PSDB e não com o PT? Existe já uma predisposição. Então, o alinhamento político, ele existe. O jornal Nexo, ele fez uma reportagem que, por enquanto, tá fora de ar. Espero que ela volte, tá? A gente vai deixar linkado no texto aqui do episódio. É que ela faz uma genealogia dos partidos políticos e fala um pouco do alinhamento, qual que é, se é uma visão mais progressista, mais de centro, mais conservadora, como que votou em pautas importantes, como a questão da reforma da Previdência, do teto de gastos. Então, era bem legal. Tá fora de ar. Eu fui revisar a pauta ontem e saiu. Eu mandei até um tweet pra eles, pra ver se eles respondem. Mas, infelizmente, agora ela tá fora de ar. Mas é bem legal, porque a gente consegue entender a história dos partidos, né? Como eles surgem, com quem eles já fizeram aliança, com quem eles romperam, né? Porque isso é um dado importante entender pra chegar numa conclusão. Tipo, ah, tá, ok. Esse partido existe hoje porque ele era parte do outro e ele rompeu em alguma decisão importante. Então, ele tem uma pegada mais ambiental, que é o caso da rede, né? Que rompeu com outros partidos. Então, a gente tem... Essa história ajuda a entender melhor como que o partido foi formado. E desde 2020, né? Pras eleições de prefeito, as regras mudaram um pouco. O que a gente tinha antes eram coligações, que basicamente eram quando vários partidos políticos se juntavam em época de eleição pra motivos eleitorais mesmo, né? Pra conseguir mais tempo de TV ou então poder participar coletivamente pra montar o quociente eleitoral, que a gente vai explicar daqui a pouco o que que é. Atualmente, existem as federações, né? Então, desde 2020, as federações são junções de partidos que funcionam como uma coligação, mas que eles mantêm um compromisso de aliança por quatro anos, pelo menos. Acho que a gente pode aproveitar a oportunidade, já que você falou um pouco do que é uma federação, né? E a gente já deu spoiler de falar por que que o voto, nesses cargos, deputado e vereador, por que que eles são mais do partido do que da pessoa que você votou, de fato, e explicar o que que é o tal do quociente eleitoral, que gera tanta dúvida. E, no fim das contas, eu tenho a impressão de que se as pessoas soubessem o que é o quociente eleitoral, eu tenho uma hipótese de que as pessoas votariam razoavelmente diferente do que elas votam na hora de decidir um deputado. Justamente por pensar que o voto tá indo mais pro partido do que pra pessoa que ela tanto quer. Acho que dá pra gente tentar dar uma explicadinha rápida no quociente. Assim, antes da gente entrar nesse tema, tem muito... Já ouvi muitas pessoas que falam assim, ah, eu vou votar em fulano porque fulano não é corrupto. E aí já me... Já argumentei do tipo, ah, e o partido? E as pessoas que estão no partido, né? Porque, muitas vezes, aquele seu voto em uma pessoa do partido não ajuda a eleger apenas ele. Vai pras outras pessoas também. E é isso que a gente quer explicar pra vocês aqui. No caso, né, de votação pra deputados e vereadores, né, então, tanto estadual quanto federal e os vereadores, a gente fala que é uma... É um voto indireto, né? Não é um cargo... Um voto direto para o seu... É, o seu candidato. Pô, pessoal, uma correção rapidinha aqui. Eu acabei falando voto direto e indireto, né? Na verdade, os termos são voto proporcional e voto majoritário. Então, é o sistema proporcional no caso de deputados e vereadores e sistema majoritário no caso de cargos executivos e de senadores. Né? No caso de senador, de governador, presidente e prefeito, você vota e o voto vai para aquela pessoa, tá? No caso dos votos para deputados e vereadores, a gente fala que é um voto indireto. Por quê? Porque a gente pega todos os votos válidos, né? E você divide pelo número de cargos que existem. Então, por exemplo, na Câmara atual, né? De deputados federais, a gente tem 513 cargos. Então, você pega o voto de todo mundo, todos os votos válidos, né? Então, pessoas que votaram ou em candidatos ou em legendas, a gente pega, soma isso tudo e divide pelas cadeiras. Então, isso dá o quociente eleitoral. Então, eu fiz aqui uma analogia. Se a gente pegar uma cidade pequena, que tem mil pessoas que votaram em um candidato ou em uma legenda, né? Então, tirando quem votou branco e nulo, tem mil votos. E se essa cidade tem uma Câmara com 25 cadeiras para vereador, o quociente fica 40, né? Porque mil dividido por 25 dá 40. Então, o que isso significa? Significa que uma cadeira para vereador precisa ter 40 votos, certo? Então, essa é a ideia do quociente. E é 40 votos na legenda. Não é 40 votos em uma pessoa. Exatamente. Porque eu já vi vários casos em cidades pequenas que um vereador conseguiu. Foi o vereador mais bem votado. Mas não consegue atingir esse quociente, que é o voto mínimo que você tem, que a sua legenda precisa ter para você ser eleito. Exatamente. Pegando por um eixo meio matemático, antes do Caramelo dar o exemplo dele, que eu sei que ele vai colocar aqui, a gente tem que pensar sempre em quanto custa o voto. Então, nesse exemplo que o Caramelo deu, uma cadeira custa 40 votos. Então, como que é calculado isso? É somado todos os votos de deputados que aquele partido teve, mais os votos na legenda, e aí vem ver quantos votos no total ele obteve. Então, por exemplo, o Partido do Aluciência teve 80 votos, somando voto na legenda, voto em cada um de seus candidatos, e aí descobre-se a quantas cadeiras o Partido do Aluciência tem direito lá naquela Câmara. Exatamente. Dá seu exemplo aí, Caramelo, que eu acho que vai ficar mais fácil. O exemplo aqui que eu tinha pensado era, vamos supor que nessa cidade pequena a gente tem o Partido Alô, e a gente vai ter três candidatos. A Bia, eu e o Marques. A Bia fez uma campanha e recebeu 20 votos. Mil votos que tiveram na cidade, e ela recebeu 20. Obrigada, camaradas. Eu fiz uma campanha mais preguiçosa, com menos investimento, e tive 16 votos. Não, não, minha não era investimento, era militância na rua, minha campanha, Caramelo. É investimento de tempo, Bia, investimento de tempo. A gente sabe quem financiou essa sua campanha. Onde veio tanto santinho. O açougue ali. E o Marques, professor desvalorizado, recebeu apenas dois votos. Sobrecarregado, Sobrecarregado, já apareceu na rádio, falando, já triste, roco. Eu sou o Marques, vota em mim. Roco, é. Só dois votos. Vamos supor também que o Alô recebeu dois votos na legenda, né? Então, a pessoa falou, ah, eu confio em todo mundo ali do Alô, vou votar só, vamos chutar um número aqui, né? Sei lá, vamos pensar um número que não existe. Onze. Onze, não, onze existe. Não, eu prometi, tá tudo maluco. Não, maluco. Foi o cinquenta e um. Pi, o número pi, gente. Pi, é, número pi. Então, votou no número pi, foi dois votos, né? Pro nosso partido, sem que a pessoa direcionou pra alguma pessoa, né? Falou assim, ah, eu confio no partido como um todo, vai dois. Então, se a gente somar vinte com dezesseis, com dois, com mais dois que foram na legenda, a gente chega a quarenta votos, né? Então, olha que legal. O partido do Alô, como um todo, tem direito a uma cadeira. Então, se a gente tem direito a uma cadeira, quem vai ser eleito e vai ser a pessoa que foi mais votada dentro daquele partido, no caso, a Bia, né? Com o financiamento do Alô Açougue. Vai lá favorecer benefícios ali ao Alô Açougue. Ao agro. Mentira, a Bia foi nada. Eu sou geóloga, mineração, né? Pré-sal. Então, com quarenta, esses quarenta votos totais no partido do Alô, a gente leva uma pessoa, né? A Bia, então, a pessoa mais votada, vira a nossa vereadora representante do partido. Então, é interessante pensar nisso. A Bia não teve quarenta votos como pessoa, né? Mas, por ela estar num partido que tem uma certa expressividade ali naquela cidade, né? A gente tem várias pequenas pessoas que, juntas, conseguem muitos votos, a Bia consegue se eleger mesmo não tendo esses quarenta votos, né? Isso é uma coisa que é interessante pra gente pensar. Quando você vota, então, no partido, você pode eleger uma pessoa que nem tem tantos votos assim, mas ela ficou mais bem colocada naquele partido e você votou naquele partido também. Então, assim, você confia nas pessoas que estão naquele partido a partir do momento que você vota numa pessoa, num deputado que faz parte do partido X, né? No caso aqui, o partido Alô. E aí, acho que a partir desse exemplo fica um pouco mais claro porque as pessoas fazem federação justamente pra conseguir somar esses números e conseguir um número maior de cadeiras ou conseguir alguma cadeira, né? É, porque inclusive fica mais fácil de ter base, né? Vamos pensar nas federações que o Caramelo citou no começo do episódio. Se eu sei que o partido tal é base comigo, eu quero mais é que ele eleja bastante. Então, se o meu partido puder ajudar ele a eleger gente, é bom pra todo mundo porque a gente vai votar as coisas juntas lá na Câmara. E acho que esse exemplo que o Caramelo colocou aqui é muito legal porque, por exemplo, os dois votos que eu recebi aí de algum ex-aluno que ia caminhar. Da sua mãe e do seu pai, vamos falar a verdade. Mas assim, nem eu, nem eu botei em mim. Eu tenho que confessar que eu botei na legenda do partido. De todos esses votos, é receber esses dois votos porque eventualmente a pessoa vem com aquele discurso, vamos pensar que a pessoa vem com aquele discurso. Ah, eu gosto do Marx, mas apesar do partido eu estou votando no Marx. Esse voto, no fim das contas, ele serviu para eleger a Bia. Exatamente. E é por isso que o Caramelo falou no começo que o voto vai muito mais para o partido para a gente redistribuir, no caso, entre os mais votados, do que para me eleger, no caso. Aquela pessoa que acreditava em mim, mas não gostava do valor, ela elegeu alguém do valor e que, obviamente, é alinhado com as minhas ideias. Do contrário, a gente não estaria no mesmo partido. Algum grau de alinhamento, por mais bagunçado que o partido seja ou por mais que o partido libere para cada um ter uma posição individual em algum tipo de votação lá dentro, algum alinhamento a gente tem. No caso, a Bia e eu e o Caramelo a gente quer dominar o mundo algum dia e estamos em vias de, né? Exatamente. Sim, então, essa ideia de que o seu voto foi para o lixo, não, o seu voto, ele serviu, sim, inevitavelmente, para eleger alguém. Exato. Pode não ter sido exatamente o número, a pessoa ali que você clicou, mas alguém do partido dele, provavelmente, a não ser que a pessoa não atinja o quociente eleitoral, o partido, a federação, serviu para levar alguém a uma cadeira. Então, acho que isso já é uma mentalidade que a gente tem no Brasil que precisa ser desmistificada, assim, porque a maioria das pessoas pensam de verdade que não é assim, elas pensam que elas estão votando na pessoa e se a pessoa não for eleita, o voto some. E aí entra o outro lado, que é uma coisa que a gente vê toda eleição, que é alguém saindo, alguém muito famoso, uma celebridade saindo candidata, ou uma pessoa que tem uma expressividade muito grande, que já concorreu a cargos altos, tipo, um ex-candidato à presidência que está saindo como deputado, uma pessoa que vai ter muitos votos por ser uma figura pública já conhecida e, a partir desse momento, a pessoa consegue ter tanto voto que ela consegue preencher mais de uma cadeira para o cargo, ela consegue pegar mais do que o quociente eleitoral só com ela. Então, vamos supor aqui no nosso exemplo que a Anitta foi para essa nossa cidade e falou, eu gosto do Partido Alô, vou sair vereadora pelo Partido Alô. Boa, Anitta. E aí a Anitta, nossa companheira, saiu e recebeu sozinha 120 votos, é mais de 10% dos votos da cidade. Então, agora, se ela saiu com mais 120 votos, somando com aqueles nossos 40, a gente teria quatro cadeiras, né? Então, o Partido Alô com 160 votos poderia ter nós quatro eleitos, né? Anitta, Bia, eu e Marcos. Só que tem uma regra também, que é para evitar essa, sei lá, grandes pessoas, grandes celebridades, como foi o caso do Tiririca, votações imensas, puxem todo mundo, mesmo aqueles que não receberam votos, ou que receberam um ou dois votos só, é que, para ser eleito, o candidato tem que ter pelo menos, ali é uma barreira, uma nota de corte, que é 10% do quociente eleitoral. Então, no nosso caso, o pobre coitado aqui seria o Marcos, que teve só dois, e 10% do quociente, que é 40, seriam quatro votos. Então, o Marcos, ele não pode ser puxado pela Anitta, infelizmente, ele não seria nosso candidato, nossa quarta cadeira na Câmara de Vereadores. Só falando desse exemplo que você deu, que eu acho que foi o mais emblemático, que foi o do Tiririca, na época que ele saiu, muitas pessoas votaram, acho que, na zoeira, na época. E só o voto do Tiririca, eu olhei aqui na internet agora, levou, acho que, quatro pessoas que estavam junto, entendeu? Então, um voto que você achou, levou mais quatro pessoas que você não sabe nada. Mas, na verdade, você deveria saber. Na verdade, você está votando no partido. Então, mais importante do que você votar, saber uma pessoa legal, aquela pessoa não é legal, é você saber qual é o conjunto de ideias que um partido defende na hora de você votar. Então, você pode gostar de uma pessoa e falar, vou dar o voto nela, mas você também tem que saber que partido ela faz parte, porque o seu voto, mesmo que não leve essa pessoa à cadeira, vai levar alguém do partido dela e você tem que estar ciente do quais são os posicionamentos políticos dessa pessoa na hora de votar, desse partido, na verdade, não pessoa. Opa, uma pausa rapidinho. Você está gostando dessa discussão? Você sabia que o Alô Ciência é um podcast independente? Isso significa que para se manter no ar, a gente precisa da sua ajuda. Se você puder contribuir financeiramente, a gente está nas plataformas do Apoia-se e do Patreon. Para saber mais, entra no alôciência.com barra colabore. Agora, se você não pode contribuir financeiramente, já ajuda bastante se você se inscrever no nosso podcast nos agregadores, nas nossas redes e compartilhar esse episódio. Manda para alguém que você acha que está em dúvida ainda em quem vai votar. É isso, muito obrigado. Vamos voltar aqui com a discussão. Bom, e aí agora que a gente já falou tudo isso, aí fica aquela coisa, pô, mas como é que eu vou saber como o partido, todos os partidos, vou ter que ver todos os partidos? Assim, você não precisa ver todos os partidos, eu acho que as pessoas têm, você consegue, né, ter uma auto-percepção de qual que é o seu alinhamento político, você consegue ter uma ideia de quais partidos estão mais próximos, tá? E um exercício que eu fiz aqui montando a pauta foi de olhar para o passado e falar assim, olha, vamos ver como é que os partidos votaram em causas que eu acho importante. Então a gente aqui do Alô preparou aqui um material que é basicamente um grande compilado de como os partidos que estão hoje concorrendo, né, votaram em votações que a gente considera importantes no passado. Pautas, assim, de meio ambiente, pautas de investimento público e de educação, tá? É um recorte, então aqui na descrição do episódio a gente vai deixar essa tabela aberta para vocês poderem ver, né, a gente vai postar nas redes também, então vocês vão acompanhar algumas análises que a gente fez, mas para explicar mais ou menos qual que foi a metodologia, eu peguei cinco votações de pautas ambientais, uma que é de educação, que seria a reforma do ensino médio, e uma de investimento público, que seria a votação de teto de gastos, né, que foi a PEC do fim do mundo, e eu fui analisando como que os deputados de cada partido votaram e fiz um cálculo simples, que é pegar o total que o partido votou e ver qual que é a porcentagem que votou favorável a esse tema e qual que foi a porcentagem que votou desfavorável, né, e dei uma nota, então, por exemplo, se o partido aqui eu dei a nota 10, é porque todos os deputados que estavam lá votaram favorável àquela causa. Boa, é, acho que é uma boa, acho que tudo bem a gente fazer essa simplificação, até porque, para quem quiser ver nos maiores detalhes, né, os detalhes de cada partido e do que, e de como foram encaminhadas as votações, aí dá uma olhadinha na tabela que vai estar linkada aqui no episódio, a gente vai postar no Instagram e etc. Sim, com todas as fontes, tudo certinho. Bom, então, vamos lá. Primeiro ponto foi meio ambiente. Eu achei um levantamento bem legal do site O Eco, que pegou cinco votações importantes que aconteceram, acho que é de 2018 para frente, que é projeto de lei que autoriza o uso de alguns agrotóxicos, um projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental, então, para você que não é da biologia, em geral, quando uma empresa precisa fazer uma grande construção, ela precisa antes fazer um estudo para ver se aquela construção vai afetar alguma coisa, se tem alguma espécie que só vive ali e tal, isso a gente chama de licenciamento ambiental. É um projeto de lei que flexibiliza e torna ele menos obrigatório do que ele é hoje, torna uma coisa quase opcional ou uma exceção de como está acontecendo. De uma maneira bem simplificada é isso. Um projeto de lei sobre grilagem, um projeto de lei que altera o código florestal, é basicamente dar uma flexibilizada no código florestal, e a última, que eu acho que é a pior de todas, que é um projeto de lei que autoriza mineração e construção de hidrelétricas em reservas indígenas. Então, esse site, o ECO, ele fez um levantamento, um monitor do Congresso, para ver como os partidos estão votando e tal, e a gente tem aqui então alguns partidos que votaram 100% a favor do meio ambiente, então fica aqui o nosso parabéns, nota 10, nossa estrelinha, para o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, o PT, o Partido dos Trabalhadores, o PV, Partido Verde, e o Rede Sustentabilidade. Só um adendo aqui, o PT teve um, em uma votação, um candidato, um deputado, que votou favorável à lei que flexibiliza o licenciamento ambiental, mas aqui, como está arredondado, e eles são muitos, eles estão, o PT tem mais de 50 deputados, então isso se diluiu ao longo das 5 e acabou arredondando para 10, mas fica aqui o detalhe que teve um que votou contrário. É, do restante, todos os deputados, em absoluto, em absoluta maioria, votaram contra as medidas que seriam contra o meio ambiente, como a gente chama. Exatamente. E uma coisa que eu achei interessante é que a gente não tem notas entre 4,5 e 8, ou seja, não tem esse meio termo de, ah, não, o Partido Ali, as pessoas votam porque elas são pessoas, cada um tem a sua ideia, então não existe muito essa coisa de metade do partido vota de um jeito, metade vota do outro, isso é uma coisa que é interessante, as notas se concentram nas bordas, então é de 8,5 para cima e de 4,5 para baixo, então temos aí, não tem esse meio termo, o Partido 5 bola. Não existe um centro. O que corrobora a ideia inicial que a gente vem repetindo por todo o episódio, os partidos têm alinhamento, quando surge um projeto eles vão votar favoráveis ou contrários, quase sempre, como o Caramelo falou, é com todos os deputados votando alinhados, então é até complicado quando você vota num deputado com uma causa única, ah, eu voto nesse estado porque ele tem essa causa, qual que é a causa do partido? O que o partido defende? Quais são as bandeiras do partido? Porque no fim das contas esse deputado, ele pode até promulgar um projeto de lei sobre a pauta única dele, mas ele vai votar sobre todas as outras coisas que são importantes para você também, né? Às vezes ele protege os animais, mas vai votar a favor, por exemplo, aí da pele da grilagem. Ou dos agrotóxicos, que causam um desequilíbrio ambiental gigantesco. Bom, e aí de destaque negativo, temos aqui o Partido Novo, que foi o único partido que votou os oito deputados consensualmente, todos favoráveis a essas questões. Então, favorável a liberar agrotóxico, favorável a flexibilizar o licenciamento, a grilagem, a alterar o Código Florestal e a construir mineração hidrelétricas em reservas indígenas, né? Então, é o nosso partido zero aí, nota zero. Nada mais velho na política, né? Do que o Partido Novo. Eu acho que tem causas bem interessantes, assim, por exemplo, eu falei antes da gente começar a gravar que a Mônica Calazans, que é a enfermeira do SUS, é uma mulher negra, que foi a primeira vacinada no Brasil, né? Contra a Covid. Ela agora está saindo pelo PSDB como deputada. É interessante que a gente fala assim, pô, é uma pessoa que eu acredito, assim, a Mônica Calazans é uma enfermeira, né? É do SUS, é uma mulher negra, mas ela está saindo pelo PSDB. E o PSDB, em 2016, os 47 deputados votaram favoráveis à PEC do Teto de Gastos, ou seja, diminuir o investimento público no Brasil e isso envolve, por exemplo, diminuição do investimento público no SUS. Então, fica aí a grande contradição que é você votar por uma pessoa que tem uma causa, mas num partido que tem uma causa completamente contrária, né? Aliás, é um ótimo exemplo, né? De como votar em pessoas não funciona. Então, partindo já para o nosso segundo, né? A gente pegou a votação do Teto de Gastos. Aqui, vale fazer um adendo que muitos partidos mudaram de nome, então, foi uma trabalheira em conseguir colocar os partidos antigos que entraram, se incorporaram, dividiram, né? Nos nomes atuais, mas eu fiz esse levantamento. O Partido Novo, né? Não existia, né? Em 2016, quando foi votado. Então, não temos a votação deles aqui nem da reforma do Ensino Médio. Mas temos aqui, de novo, partidos que votam 100% a favor da nossa pauta, que seria não ter esse congelamento, né? Que o investimento público seguisse aumentando ou pelo menos sendo compensado com... Com a inflação. Com a inflação, né? O mínimo. Mas que, idealmente, se aumentasse, né? Então, segue de novo. PC do B, PSOL, PT e Rede Sustentabilidade. No caso aqui, a gente perdeu aqui o PV, né? O Partido Verde, que, aparentemente, só vota em causas mais progressistas e em questões ambientais. Então, seis deputados do PV votaram favor da PEC do Teto de Gastos. E aqui a gente tem uma infinidade aqui de análises que a gente pode fazer, né? Foi uma pauta muito puxada pelo Centrão, né? A PEC do Teto de Gastos. O que a gente chama de Centrão. Então, está muito representado aqui, por exemplo, o MDB, que acho que é a maior... É a maior bancada aqui nesse mercado. A maior bancada são 64 deputados todos favoráveis, né? A PEC do Teto de Gastos. Segue aí o nosso partido nota zero junto com o Podemos. O próprio PSDB. Republicanos também. PSC, Partido Social Cristão. Olha, até o União Brasil, que era o PSL, né? Teve uma pessoa contrária. Olha só. Mas os outros 25 são favoráveis. Então, não adianta muita coisa. E tem um caso curioso, vou citar muito rápido isso, como raramente, né? Tem o fenômeno da liberação dos partidos, né? Então, o partido libera os deputados para votar como quiserem. E a gente tem uma exceção aqui no que o Caramelo tinha falado, que é muito difícil a gente ver uma nota no meio, porque as notas estão sempre nos extremos, a gente tem uma exceção que é o PDT. O PDT, nesse caso, tem 11 que foram contrários à PEC e 6 que foram favoráveis. O que transformou essa nota aqui deles em 6,5. Mas, vendo pela tabela, como vocês podem ver aí, que já está postado, isso é um fenômeno muito raro. É a única nota que se concentra aí mais ou menos no meio termo, né? É, tem os outros também, por exemplo, o Cidadania, que é 4 favoráveis e 3 contrários. O PROS também, 4 favoráveis e 3 contrários. Mas, desses partidos mais tradicionais, né? Digamos assim, mais antigos, geralmente é mais concentrado mesmo. Sim, e eu acho que o caso do PDT é bem... Eu acho que é um dos partidos que mais tem essa variação na posição, porque os outros estão muito concentrados, os blocos políticos estão muito concentrados de um lado ou outro, assim. Então, aqui o PDT se dividiu nos votos, nas pautas de meio ambiente, o PDT, a maioria votou, agora eu estou em dúvida, é contra... Contra os projetos de leis que vão contra o meio ambiente, né? Então, votaram favoráveis ao meio ambiente. Sim, sim. Favoráveis às pautas ambientais. É discrepante em relação aos outros partidos, eu acho, que a maioria já bem fechado ou de um lado ou de outro. E é interessante, trazendo para o terceiro análise que a gente fez aqui, que é da reforma do ensino médio, né? O PDT votou praticamente todos, apenas um, que foi favorável, o resto foram todos contrários a essa mudança que teve no ensino médio. E, assim, eu acho que quando a gente fala de PDT e contradição, eu acho que a pessoa que vem à mente é a Tabata Amaral, e eu acho que isso é um exemplo, assim, né? Tipo, uma pessoa que tem ali a sua visão, né? Uma pessoa super militante na causa da educação, e tal, mas que também tem um background que é mais voltado para... menos voltado para o investimento público, digamos assim, né? Mais voltado para um interesse de parcerias público-privada. Então, o PDT, de alguma forma, acolheu a Tabata Amaral nessa época, né? Que foi de 2016, 18, por aí, né? E acabou que se reflete, né? Como que é a votação do PDT, né? Nesse sentido. Eu acho isso bem interessante. Então, só para concluir aqui, então, novamente, os partidos que foram contrários a essa reforma, nessa proposta nova que acaba sobrecarregando os professores do ensino médio, foram o PC do B, que votou em bloco contrário, PSOL, PT e o Rede Sustentabilidade. Novamente, todos os deputados desses quatro partidos votaram contrários. Em segundo lugar, fica o PDT, que apenas um votou favorável, e os outros foram praticamente todos favoráveis à reforma do ensino médio, com exceção do Avante, que tem quatro deputados e votaram dois e dois, né? Então, chegaram ali na nota cinco. Ah, acho que foi um exercício interessante. Acho que talvez fique, para quem está ouvindo, uma lição de talvez ver alguma causa para você que é importante e o que foi, o que os partidos votarem para você conseguir pensar se você está alinhado ideologicamente no partido que você vai votar na próxima eleição ou não. a gente fez um exercício de algumas causas, né? Algumas das pautas que foram votadas, mas eu acho que no último período teve outras coisas que também foram super importantes. Por exemplo, a reforma da Previdência, a trabalhista. Esse recorte que a gente fez aqui foi por causa do tema do nosso podcast, né? As pautas que, em geral, a gente fala, né? Mas existem inúmeras outras votações. É um dado que não é tão simples de encontrar, tá? Ele é meio obscuro ali, tem que fuçar bastante, mas dá para achar no sistema lá da Câmara. E tem muitos jornais, né? Que fazem levantamento quando são pautas mais importantes. Então, é mais fácil de acompanhar. Eu acho que é interessante isso também, porque esclarece um pouco a respeito dos nossos alinhamentos políticos, né? Se em algum momento eu tinha dúvida para que partidos eu ia votar, por exemplo, nessa eleição, ao ver essas tabelas, a minha decisão se torna mais clara, inclusive do ponto de vista matemático, né? Qual pauta são importantes para mim, como eu acho que elas devem ser votadas e eu vejo como os partidos têm se portado diante dessas pautas, né? E a partir daí fica muito claro com qual partido eu estou mais ou menos alinhado, né? Ou com discordâncias, qual eu tenho discordâncias mais graves, né? Qual eu tenho questões que são princípios e esses princípios também são princípios para esses partidos, porque isso ajuda a gente a se formar politicamente e até entender que no fim das contas ninguém faz política sozinho, que eu acho que é o grande mote do episódio pensando quando a gente fala na votação de um deputado que na verdade ela está colocada aí como uma votação num partido no fim das contas. A gente está votando em coletivos, as pessoas se organizam em coletivos e é importante que a gente se organize em coletivos também. Se não estiver organizado de fato, mas que pelo menos a gente busque os coletivos com os quais a gente se identifica no mínimo na hora do voto. Acho que isso é importante. E aí fica um apelo final aqui, né? Não é para olhar esse episódio, ouvir esse episódio e falar putz, nossa, eu não sei para quem vai o meu voto vou anular. Não é isso. Quando alguém propôs, não sei quem foi, nem quando foi, mas propôs esse sistema de quociente, eu quando comecei a entender melhor eu falei pô, é legal, é uma coisa legal, que é uma chance do seu voto não ir para o ralo. Porque pensa assim, são 500 deputados federais. Quantos mil candidatos tem? Deve ter dezenas de milhares de candidatos. Por uma questão estatística quase, se você for escolher alguém assim, ah, vou escolher alguém que eu conheço, alguém que é meu amigo, alguém que é do bairro, assim, em questão estatística essa pessoa não seria eleita e o seu voto iria para o lixo. Então, o que ia acontecer ia ser uma Câmara que representa pouco. Então, essa ideia de o seu voto ir primeiro por partido faz muito sentido. Quando a gente começa a entender como que os partidos políticos funcionam, quando a gente começa a entender que existem partidos que a gente vai se identificar e partidos que a gente não vai se identificar e que eles são importantes e que a gente não pode fugir dessa pauta de ah, não tem partido. Não, que isso. Os partidos políticos são organizações, é a base ali do nosso sistema político brasileiro. Então, acho que é importante que a gente conheça, que a gente consiga diferenciar pelo menos um que se alinha próximo ao que você pensa e um que é muito distante ao que você pensa. Não é só uma sopa de letrinhas. É, inclusive isso ajuda a distinguir os partidos que também estão atuando por mera conveniência sempre nas pautas, né? Quando você entende onde está seu alinhamento, você entende que tem partidos que votam de acordo com conveniência, troca de interesse, conchavo. e quando é esse o caso, acho que vale o questionamento e o abandono desses partidos, porque eles não estão defendendo projeto nenhum a não ser o deles próprios, né? A não ser dos indivíduos que compõem esses partidos. É isso? É isso, galera. Show. Então, vamos para o disco de ouro? Vamos para o disco de ouro. Bom, nosso disco de ouro Dicas Culturais que a gente eternizaria na sonda Voyager. Marco, o que você eternizaria na sonda Voyager? Bom, dessa vez eu vou recomendar um livro que eu acabei de ler em homenagem ao processo eleitoral. É da Lília Schwartz, chama Sobre o Autoritarismo Brasileiro. A minha intenção quando eu comecei a ler esse livro era um pouco dele ser complementar aos sintomas mórbidos também um pouco da Sabrina porque a minha intenção é entender o processo que levou a gente a chegar no Bolsonaro. E, cara, ele cumpriu muito a função. Assim como o livro da Sabrina, que é excelente também, eu acho que esse livro ajudou muito e é simplesmente assustador como, mano, o Brasil é sempre feito de conchavos, de anistias, de acordões, troca de favor, cara, é assustador porque a sensação que eu tenho é que é uma panela de pressão para essa explodir, porque a gente está sempre botando alguns acordos por cima das pressões que existem de verdade. E eu acho que esse é um dos aspectos do livro, nem é um livro que funciona como spoiler, mas eu acho que esse é um dos aspectos que eu acabei pensando à medida que eu ia lendo o livro. Ele vai trazendo vários episódios, vários eventos, várias faixas históricas do Brasil, e aí eu sempre ficava inconformado de ver como as coisas eram bizarras às vezes, como a política andava de um jeito bizarro desde que o Brasil é Brasil. O Marco me falou para ler esse livro também, eu li e realmente ele faz, revisita as suas aulas de história que você teve na vida, mas acho que com mais maturidade você olha para tudo isso e fala, cara, que deprimente. Mas é muito bom assim, eu acho que o primeiro passo é a gente encarar de frente o nosso passado e os nossos problemas. É muito bom esse livro, super recomendação, Marco. Bia, o que você colocaria na sonda Voyager? Primeiro lugar, gente, eu não sei quem visita as nossas redes sociais, arroba aluciência, aonde você puder procurar, TikTok, estamos no TikTok, nos siga lá, Instagram, e a gente começou a fazer Reels. Estamos começando, tá difícil, mas vamos lá, nos apoiem, curtam, compartilhem, escrevam comentários, façam sugestões de vídeos que vocês gostariam, eles são curtinhos, não dá para aprofundar como a gente aprofunda aqui no podcast, mas é uma tentativa. Bom, essa é uma das dicas. A segunda, eu queria recomendar dois podcasts que eu ouvi já faz um tempo, mas a gente está em época de eleição, então eu acho importante a gente reouvir. Um é o Retrato Narrado, que é um podcast que, cara, é muito bom, ele conta a história do Bolsonaro, faz um perfil psicológico, um perfil dele, não psicológico, mas faz um perfil dele, dos eventos que aconteceram na vida dele, que foram formando as ideologias dele, é muito legal, é uma narrativa muito boa, e, cara, ajuda a entender muito como a gente chegou a esse ponto que nós estamos na história do Brasil. E o segundo, que foi um outro podcast narrativo que eu gostei muito, que é a República das Milícias, acho que conta muito também da história do Brasil, principalmente da formação das cidades, do pós-ditadura, e sobre esse Estado miliciano que nós estamos vivenciando hoje. Então, essas são as minhas duas dicas de hoje. Muito legal. Bom, eu estou morando sozinho agora, sozinho, sozinho, isolado. Essa é a dica cultural. More sozinho, fique isolado. E eu gosto muito de cozinhar, então, agora que eu não tenho companhia para conversar enquanto eu cozinho, eu comecei a colocar coisas para ver, e eu revisitei uma série que eu já tinha começado a ver, mas nunca tinha terminado, que é muito boa, chama Cooked, que é da Netflix, é uma série feita por um jornalista que se especializa em escrever sobre culinária, e ele tem um livro e ele divide basicamente essa série em quatro episódios com elementos, que é fogo, água, ar e terra. Então, como é que o fogo influenciou a alimentação humana, como é que a água influencia a alimentação humana, e é bem legal, assim, e acho que a lição que mais fica, assim, para mim, depois de ouvir, é pensar no nosso tempo. Com o avanço da nossa sociedade, a gente para de dedicar o nosso tempo para a comida, porque a gente tem uma coisa que chama dinheiro, né? E o dinheiro compra uma comida que é muito melhor do que a sua própria comida, e é muito mais rápido. Então, na economia do seu tempo, é mais prático e mais barato você pagar para alguém que saiba fazer a comida do que você, de fato, fazer. E isso nos afasta desse momento que é a alimentação, que é uma coisa básica, né? Que é você se nutrir. É uma coisa que tem me feito pensar, assim, eu tenho me dedicado mais, assim, a preparar meu alimento, olhar de onde ele vem, escolher bem as coisas, coisas de quem está muito tempo sem falar, muito tempo quieto, jogando para a parede. de voltar a fazer pautas, a gravar coisas, espero não sumir tanto tempo de novo. Ficou chops. É isso, até daqui 15 dias, lembrando aí, provavelmente, esse domingo já você tem que votar, pense bem, escolha os seus candidatos, conheça o partido dos seus candidatos, principalmente a deputado, tá? Isso aí, nos vemos daqui a 15 dias, esperamos que com ótimas notícias, né? Com ótima esperança aí, ou quando tivermos mais fichas. Falou. Muito obrigado, valeu, gente.